Música E aí galera, mais um vídeo para o canal Hoje tem umas 14 coreografias sobre a Ravena Então chega de enrolar e vamos para elas O seu nome em inglês é Raven Cujo significado literal é corvo Apareceu pela primeira vez em DC Comics Presents Número 26 Em outubro de 1980 Seu nome real é Rachel E nasceu na dimensão pacífica de Azarat Ravena é uma empata Que pode se teletransportar e controlar sua alma Podendo lutar fisicamente Bem como atuar sendo seus olhos e ouvidos Mesmo estando longe do seu corpo Quando jovem Angela Roth fugiu de casa e se uniu-se a uma seita Onde acabou sendo escolhida para ser o receptáculo de Trigon E dessa relação que nasceu Ravena Já fez parte dos grupos Jovens Titãs, Novos Titãs, Sentinelas da Magia e Liga da Justiça A cor mais odiada por Ravena é o verde Ravena já fez que Asa Noturna e Wally West se apaixonassem por ela Utilizando seus poderes Trigon O pai da Ravena possui mais seis filhos Cada um representando um dos sete pecados capitais No filme Jovens Titãs Missão Tóquio Ravena revela ser fluente em inglês, alemão, latim, romeno, suelico antigo, entre outras línguas Quando Trigon se apossou-se do seu corpo Os novos Titãs foram forçados a matá-la Mas Ravena ressurgiu-se das cinzas após a batalha Na edição 13 da revista Teen Titans Em setembro de 2004 A Ravena faz uma tatuagem de um corvo Mas essa é a única edição que a tatuagem foi vista Ela já apareceu nas animações Jovens Titãs Jovens Titãs Missão Tóquio Os Jovens Titãs em Ação E Liga da Justiça vs Jovens Titãs E já apareceu nos jogos DC Universe Online Injustice Fatima 3 Beyond Gotham E Teen Titans Então essas foram as 14 curiosidades sobre a Ravena Espero que tenham gostado Comente aí embaixo o que vocês acharam Comente aí embaixo também o próximo tempo para as 14 curiosidades Valeu E até a Próxima 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 Próxima